1, 2, 3, 4, 5, 6... Como que não tem como jogar de terror DCT contra os zumbis, cara? Que variação. Não dá pra trocar o time ali embaixo, não? Não, não achei essa opção. Hein, vamos encostar num canto aqui pra ficar matando zumbi. Ah, morri já, rapaz. Os zumbis me deram uma facada, só eu morri. Mano, tu é um guerreiro. Fiquei paulada, mano. Detrás de ti, imbécil. Aqui, ó. Fica no canto aqui, ó. Vamos ficar nesse canto aqui matando eles, ó. Você sabe como é fácil matar zumbi? É assim, ó. Era pra eu ter a zumbi Slayer, é bem melhor, cara. Aí, me ajuda. Não, é bem difícil. Tem que ficar todo mundo no canto ali, ó. Assim que mata o zumbi, ó. Não, não. Vem pra esse canto comigo. Tem que vir pra esse canto aqui, ó. Ó. Caralho, velho. Fica nesse canto aqui comigo, ó. Aí, lá vai, então. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Fica no canto aqui, ó. Isso. Na hora que acabar a bala de um, o outro mata, ó. O difícil é chegar no C, filho. Tá foda-se. Tem que pôr pra raiva. Melhor arma jogar isso aqui de 12. Ó. Morri. Ele dá só uma facada e a gente morre, cara. Aí é foda, mano. É difícil, cara. Toma, então, zumbi. Toma uma facada, rapaz. Tem até uma bazuca aqui, ó. Puxei as duas. Atirei nos dois. Mas é foda, mano. Essas árboles aqui é ruim zona pra matar o zumbi, mano. Pro zumbi errar que ele voa. Tem que ficar lá no canto, todo mundo junto, cara. Senão nós vamos morrer, tá ligado? É isso que faz, ó. Vem, vem, vem pro canto aqui comigo, aqui, ó. Aí, ó. Boa, agora sim. Agora estamos tranquilos. Mata, mata pra eu carregar. Vai lá, viada, pra eu carregar tudo no meio. Vai acabar. Mata. Preciso carregar. Mano, mano. Não é possível. Não é possível. Encosta na parede, ó. Eles caem do céu aí também, ó. Não tô falando que eles... Aqui tem que ser um espulho. Não, mano. Na moral. Carrega. Vamos carregar. Ai, ó. Fogou minha bala. Morri. Morreu. Ó, o bisweb tá de arma mesmo, hein. Se o da HS é mais rápido. Ó, tá correndo. Fica junto, fica parado no canto comigo, que ele vem na reta, ó. Aí a gente comba ele, ó. Isso, isso. Fica junto, ó. Fica perto, Anakin Dragon. Fica perto. Aí, ó. Que aí o zumbi vai vir sempre na reta, ó. Aí, ó. Fica na reta aqui, ó. Fica perto, fica perto. Fica do lado, ó. É, não fica indo pro lado. Se tu fica... Mas aí ele vai... Ele muda a direção. Quando a gente fica parado, ele vem na reta, tá ligado? É boot, pô. Não sei porque eu posso mexer, né? Ó. Não, garoto. Mas é que tá. Exatamente por isso que eu vou treinar no strafe. Só tem que jogar normal. Treinar o strafe com o zumbi. Joga outro, bora outro, bora outro. Quer jogar outra dessa? Eu jogo, cara. É legalzinho. Eu vou testar outra sniper aqui. Eu vou testar outra doze. Eu vou colocar... Eu vou colocar essa doze que eu nunca usei na vida, olha. Bora? É aqui. Tá, mas fica parado agora, meu. Não fica dando strafe, tá ligado? Porque senão fica difícil, cara. O zumbi, aí ele muda a direção. Se ficar parado, a gente vai matar muito mais. Bota que é, mas eu vi que a vantagem é jogar de algo, sabe? Ó. Não gostei dessa doze. Agora sim, ó. Não dá pra fazer kickscope. Ela atira mais rápido sem kickscope. Caralho, miado. Vou carregar, vou carregar. Caralho, miado. Eu fui, eu fui doze. Sabe que o doze é muito bom? Para de carregar! Maravilhado. O zumbi não... Oi, John. Oi, John. Tá conseguindo a vida? Oi? Tá conseguindo a vida? Tô, mais ou menos. Agora eu consegui. Posso lá. Bora fazer assim. Enquanto eu atiro, você espera. Quando eu for na bala, você segura tudo. Beleza. Fica colado na parede aqui, ó. Ah, mas tu tinha que avisar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pô, essa doze que usou é muito boa. Ah! Vem, vem, vem. Tô esperando vocês aqui. Mas tá difícil aí esse problema. Caraca. Essa doze, ela é boa até por um certo ponto. Porque quando ela começa a carregar, ela não para, velho. Vocês têm que correr mais. Faz a troca. Não dá não. É difícil atravessar por aí, por aí, cara. Ah, é muito engraçado jogar isso. Nossa senhora, coitado. Agradeço, por aí. Olha, entrou um reforço de Cadu. E aí, o rapaz, o cara. Olha aí, cara. Não vai morrer, então. Não vai morrer. O cara saiu da sala. Eu tô falando. Esse zumbi gosta só de mim, mano. Na moral. O João, que bom ir ali do lado, mano. Todos os zumbis. Só todos os zumbis. Eu tenho que ter pegado essa bosta, sabe? E dedo alto, como é que ele não... Eu vou pegar isso aqui, ó. Esse aqui deve ser... Ó. Se liga, se liga. Boa, ó. Isso aqui é boa. Gostei, ó. Nossa, aí sim. Deixa eu carregar o Rambão, hein. Me ajuda aí. Deixa eu carregar o Rambão, hein. Me ajuda aí. Ah, mas é difícil, né? É um negócio aí de Rambão e de Hs. É a Rambão é a melhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí, do lado, do lado. Morri. Ô, meu, a Rambão é a melhor mesmo. Pô, eu tenho que entrar por essa Rambão. Ô, bota uma P90 com 75 bala também. Volta aqui, já tô aqui no canto aqui. Mas a P90 não tem dano. Ah, tem que pegar. É só a Hs tá dando bom aqui, ó. Eu falei, mano. E faz sentido, né? Os zumbis só móveis de headshot nos filmes também. Ganho. Tô carregando, tô carregando. Olha lá, mano, minha moral, velho. Esse vai só menino, mano. Esse vai, assim, ó. Esse gordo aqui é mais apetitivo. Vai, me mata, tem que enchar os seus trouxos. Olha lá o DXP. Mano. Tem que dar um XP pra brincar. Finalizando mais um vídeo pra vocês, então, aqui, pessoal. Aqui tá o meu computador, né? Eu tô editando o vídeo. Inclusive, esse vídeo que vocês estão assistindo agora é o vídeo que eu tô editando aqui no computador. Pessoal, quero passar pra agradecer todo mundo que tá curtindo, que tá comentando, que tá compartilhando. Eu sei que algumas pessoas nos comentários aí pedem pra eu mandar um salve, mas às vezes eu tô gravando aqui espontaneamente e eu me divirto tanto jogando que eu esqueço de mandar um salve. Mas eu leio sempre os comentários de vocês. É muito importante esses comentários. Graças a esses comentários e essas curtidas que vocês postam, né? Que vocês postam, que vocês clicam aí. Vocês ajudam com que o YouTube divulgue o meu canal. Então, se alguém tá assistindo esse vídeo porque o YouTube recomendou, saiba que não é só porque o vídeo é legal. É porque vocês me apoiam. É porque vocês deixam a curtida. É porque vocês interagem com o vídeo. Isso é de extrema importância. E eu quero deixar bem claro aqui. Eu quero falar isso pra vocês. Muito obrigado mesmo. Porque eu me esforço pra cada vez produzir um vídeo melhor. Dê alta qualidade. Um vídeo que vocês possam assistir e possam se divertir. Deixa eu tomar uma guarda do meu café porque a minha garganta aqui tá... Então, resumidamente, pra finalizar, eu trabalho fazendo alguns vídeos já tem tempo. Eu faço áudios motivacionais também pra alguns canais. Caso vocês não saibam, né? Eu sou escritor. Eu escrevo. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho uma página no Instagram onde eu posto motivação pra incentivar as pessoas, sabe? Eu não sou nenhum coach, como as pessoas pensam. Eu sou um cara que motiva as pessoas. Aqui tá a minha página, né? Acho que não vai focar. E é isso, pessoal. Tô muito feliz que o YouTube tá divulgando o meu canal de jogos. É muito, muito gratificante isso. Porque, como eu disse, eu me esforço sempre pra produzir um conteúdo cada vez melhor. E esse apoio que eu tô tendo de vocês, eu tenho que ser muito grato. Então, é isso, pessoal. Valeu. Espero que vocês continuem gostando dos vídeos. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.